O presidente eleito Jair Bolsonaro disse que seu governo vai se opor a novas demarcações de terras indígenas, entre outros temas polêmicos, em entrevista à Rede Bandeirantes. Para Bolsonaro, as reservas foram superdimensionadas e trazem insegurança para fazendeiros. O presidente eleito declarou que se opõe à implementação no Brasil das placas de veículos unificadas do Mercosul, bloco ausente de suas prioridades. O processo de mudança das placas iniciou em setembro e o modelo tem como objetivo facilitar a circulação e criar um banco de dados conjunto. O capitão da reserva reafirmou que pretende extraditar Cesare Battisti, de 63 anos. O ex-militante de esquerda foi condenado à prisão perpétua na Itália por quatro homicídios na década de 70, mas se declara inocente. Na mesma entrevista, Bolsonaro defendeu que alunos filmem seus professores, como havia aconselhado uma deputada de seu partido, o PSL, para combater o que consideram doutrinação escolar. Bolsonaro desembarca nesta terça-feira em Brasília para iniciar o processo de transição, que inclui seu primeiro encontro com o presidente Michel Temer.